Um dia uma guerra iniciou entre humanos e monstros. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles telaram os montes no sul de sol, com feitos mágicos. Muitos anos depois, o Monte Arbott, 20 e 21, dos anos 21X, reza a lenda que aqueles que escalaram a montanha jamais se tornaram. E essa é a história do Undertale. Resetar, continuar. Continuar, resetar. Continuar. Então, a gente parou aqui, gente. Lembra que a gente ia tirar o fantasminha camarada do lugar, né? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ cala-força sim ou não? Sim! Eu sou egoísta, eu quero o lugar só para mim, deixa eu em paz, fantasma. Como é essa fantasma? Apenas de boa, realmente eu não estou assim agora, deixa... Ih, ele me deu um turno de grátis! Mata ele! Ah, desbrogando! Vou matar o fantasma! Uhul! Hora de matar o fantasma! Ah não, não é agora não, você sabe que não se pode matar o fantasma, certo? Nós somos meio incorporos e tudo mais. Eu só estava diminuindo o meu HP porque eu não queria ser. Ai fantasma! Desculpe! Eu só tornei isso mais intenso. Veja que você me derrotou. Uhul! Ele foi embora para eu não me sentir mal. O que tem aqui? Tá bom. O que é isso? Não tem nada, fui para lá para nada. Você perdeu a confeitaria das aninhas para baixo e direita. Venha comer... Nossa, não tinha nada ali. Tinha nada ali, moço. Não precisa falar isso não. Tinha nada ali. Ai, estou mais de sábado. Estou com medo de um deles me desafiar. Tchim, tchim! 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 assim como assim interruptor? Tade interruptor ainda Oh! Fui desafiado Tô com 15 HP Vou tentar lutar, vai Acertei Não, 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 não Pera, 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 pera Tô com 9 HP Morreu 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 Melutar não diga nada Só pressão, só batando ele 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 só tem esse poder Eu vou matar ele ganhei tá bom não entendi nada vou passar né um botão um botão se apertar sim nada acontece um botão apertar sim nada não apertar sim adivinha ai não tô com pouco hp o que eu tô fazendo aqui é um botão apertar que é isso tá bom vou passar né espinho deve ser uma pegadinha de novo igualzinho tem alguma coisa aqui é um botão apertar sim você escuta clique ah são pegadinhas então eu vou botar aqui não agora aqui vamos botar apertar sim você escuta clique ah já está isso aqui é isso aqui são pegadinhas eu tô preso tô preso tô preso tô preso não não quero apertar tô preso aqui ah consegui isso ai tô aqui opa esse bicho tá essa criatura tá 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 essa cria essa criatura tá aquela criatura está tentando animatar o que que é isso opa opa uma faca você encontrar uma faca de brinquedo brinquedo não sei tem mais nada aqui é só essa faquinha tá bom né vamos cortar pão os céus isso demorou mais do que eu esperava como vai aqui minha pequena está ferida aqui eu irei te curar eu não deveria me deixar sozinha por tanto tempo fui responsável em tentar surpreendê-la dessa maneira bem eu suponho que eu não posso mais esconder de você venha pequenininha tá bom vamos entrar né gente sentiu o cheiro surpresa é uma torta de caramelo e canela eu estou deixando a torta de caramelo e canela eu estou deixando a torta de caramelo e canela aqui eu tenho outra para você vamos lá isso aqui é um quarto ela está passando algo queimando que eu estou se sentindo uma rua esse aqui é um quarto que estiloso uma cama eu dormi Você obteve a fatia do torto Nossa, peguei uma tortinha A Turiel apagou a luz pra mim A Turiel, cadê a Turiel? Oi Turiel Já depende pelo que eu vejo Eu quero saber Quanto estou feliz Ter alguém aqui Há tantos dias e horas Eu quero lhe mostrar Meu local favorito Sim, eu tenho que ser professora Na verdade, talvez isso não seja surpreendente Contudo, eu sou feliz de você vindo aqui Ah, eu queria Ah, você queria alguma coisa? O que era? Quando eu irei? Quando eu irei? Nada, pra casa Pra casa Perdão Perdão Essa é sua casa Essa é sua casa Ela tá falando coisas sobre o mesmo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Eu quero saber como sai das linhas Eu tenho outro algo Fique aqui Pra que você conseguir Não, eu vou te seguir O que eu vou fazer Do que eu vou fazer Do que eu tenho a Turiel Vou te seguir Tô avisando Que vai dar merda 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 Eu não queria ter falado aqui Eu não queria ter falado aqui Onde você está Você está aqui Eu quero saber como entrar no canal Eu não queria ter falado aqui Eu não queria ter falado aqui Eu não queria ter falado aqui Mas eu quero ter falado com você Eu não queria ter falado aqui Mas a gente não queria ter falado com O que eu irei? Eu acho que é um pouco de um pouco de um pouco de dentro Agora o Torel já deve ter voltado ao normal, agora que eu já dormi, né? Torel! Torel! Não tem que me pedir, esse é o último vídeo. Você quer sair, então eu tô sim. Então você exatamente, você é o primeiro. Você quer ir, você quer ir. Você quer ir, você quer ir. Ah, eu não tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Joveu. 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 Isso mesmo, vai para cima. Eu vou voltar. Eu tenho que voltar. Por favor, acorde. Você é o futuro do mundo e do mundo. Tá bom, acordei. Já que eu será preciso para você aprenda. Eu vou voltar com ela e eu não vou tentar com ela. No caso, se eu vencer ela, eu quero ver o que acontece. E se eu perder, eu falo outra coisa. Eu falo outra coisa. Eu falo que isso é interessante para ela não lutar comigo. Eu acho que está muito difícil falar, tá? Eu falo. 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 Você é mais forte do que eu iria ver se eu puder me escute de pequena Se você for além dessa porta, continue andando até o mais longe que puder Finalmente você alcançará uma saída, ponto, 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 ponto Asgore, não deixe Asgore bar sua alma O plano dele não pode ter sucesso, ponto, ponto, ponto Seja boa, ok? Minha pequena Gente, vocês não estão escutando o áudio dele Mas ele está chorando nesse momento Meu olho está lagrimejando É sério, gente, na vida real meu olho está lagrimejando Que triste Comenta aí embaixo se o seu olho também está lagrimejando ou até chorando Mano, se você não ficou triste com isso, você é um monstro Um monstro avança Espero que você goste da sua escolha Ele realmente achou que esse era o fim Mas não é Definitivo avançado Caminho de neve Onde eu estou? Não, agora é a hora de soltar Passou a hora de soltar Pisei me dar Ai, meu Deus Onde eu estou? Onde eu estou? Tá cheio de neve Ponte Alguém vindo Alerta vermelho O que é esse? O que é esse? O humano Você não sabe cumprimentar um novo amigo? Vire-se Aperte minha mão Quem, quem, quem é? Quem é você? Sans Velha pegadinha Da almofada de pum Sempre engraçada Enfim Você é um humano, certo? Isso é hilário Eu sou o Sans Sans é um esqueleto Na verdade Deveria Mas estar Sabe Um pouco Importante Capitura Meu irmão Papaius Ele é A casa do humano Fantástico Ei Na verdade Eu acho Que ele é Logo Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Passar essa coisa Tipo um portão Sim Pode passar Meu irmão fez as borras Rápido Atrás daquela bola Ficou vinhente Ficou vinhente Ficou vinhente Você sabe Você sabe Como vai aí Como vai aí Já faz oito Já faz oito Que ainda não E aí E aí Caos quebra-cabeças Seus quebra-cabeças Você só fica Escavando Seu Fora Neste Posto O que é O raios Que raios Que você está fazendo Que você está fazendo Olhando pra isso É o bairro bem legal Não Eu não tenho Não tenho Tempo pra isso E se eu Não vou passar Por aqui Não vou passar Por aqui Eu quero estar pronto Eu serei aquele Que Aqueles Eu serei aquele Eu tenho Que ser aquele Aquele Vai capturar Luno Então O grande Papaios Conseguirei Tudo Que É no Tanto Despeito Respeito Respeito Encrecimento E finalmente Poder entrar na guarda real Pessoas Pedidas Para serem Minhas Amigas Eu me Bomearei Uma chuva De Peixe Toda Uma chuva De Peixe De Manhã Toda Vem Aquele Aborto De Alguém Toda Vem Toda Vem Toda Podem Dar Uma Toda Pro Ós Minha Mãe São São Qual é Qual é Tu tá Sorrindo Eu Estou Eu Estou Eu Odeio Isso Porque Porque É um Grande Ô Como Eu Tem que Fazer Tem que Botar Pelo Para Nosso Apenas Parece Que Você Realmente Está Surzando Até Os 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 Ai Eu Chegar Na Eu Irei Chegar Na Eu Irei Chegar Trabalho A cabeça enquanto o seu trabalho seja um pouco mais oxigênio. Ok, eu quero sair agora. Eu quero ir na direção do Papairo. O Sans, será que o Sans deixa? Ei, na verdade eu odeio que eu vou dar a nós. Mas Smith, pode fazer um favor? Eu tava pensando, meu irmão tá meio pra baixo esses dias. Pode fazer um favor. Não esqueça. Ele tá falando pra eu vir na frente do Papairo. Salva o jogo! Mas então galera, o vídeo já está acabando. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau!